Hoje eu vim te dar uma super dica! Você quer saber uma forma de conseguir de graça a nova armadura do Todo-Poderoso Admin? Você pode ter a melhor armadura do PK-XD sem precisar gastar nenhuma geminha! Ela tem essa super velocidade e um raio que te leva pra qualquer lugar! Com ela você consegue tirar fotos incríveis assim pra postar na sua Uni! Eu tenho certeza que vai bombar de like! Falando em Uni, a minha tá cheia de fotos com spoiler de gravação e eu tô quase alcançando a marca de 400 mil seguidores! E quando eu atingir essa meta, tem mais prêmio pra vocês! Voltando à armadura, mas Jaqueline, eu já tenho a do Todo-Poderoso Admin! Calma gente, porque eu também vou ensinar a conseguir de graça a armadura do Irmão Linda! Essa armadura é super cobiçada por muitos jogadores, porque ela sempre esteve à venda por dinheiro real! E agora é possível você conseguir essa armadura de graça, que dá altos pulos e também um dash super rápido! E imagina poder correr a Crazy Run com ela, pulando assim vários obstáculos! Eu conheço muitos jogadores que preferem jogar com ela este minigame! Ou então, escolher correr com a do Admin e passar tudo assim mais rápido que uma bala! Você quer saber como ter alguma dessas duas armaduras totalmente de graça? Então, vem comigo que eu vou te ensinar! O canal do meu querido amigo Upboy conquistou a incrível marca de meio milhão de inscritos! E para comemorar, nós estamos preparando uma live super especial com uma chuva de prêmios para vocês! Para ter a chance de ganhar alguma dessas duas armaduras, só depende de você! Primeiro, seja inscrito no meu canal, no canal do Upboy e também no canal Corte do Upboy! E preste bastante atenção nessa explicação! Agora que você já é inscrito nos canais, você precisa preencher corretamente esse formulário! E é lá que você vai marcar qual das duas armaduras você gostaria de ganhar! Eu deixei o link do formulário na mensagem fixada da live! Ah, você precisa estar presente! Porque os sortudos vão ser convidados para jogar com a gente no nosso servidor! Então, agora que você já entendeu todos os passos, corre lá na live, já deixa o seu like e clique em receber notificações para o YouTube te lembrar quando ela começar! Nós esperamos vocês nesse sábado, às 4 horas da tarde!